Hello, moracos! Tudo, tudo, tudo bom? Agora foi o perfeito. Agora foi o perfeito. Gente, estamos com essa bicha maravilhosa, linda. E a gente vai gravar um vídeo bem legal. Acabei de avisar pra ela o que é, na verdade, também, né? Ai, gente, esse negócio não vai dar certo. Então, o vídeo vai ser o seguinte. A nossa produção maravilhosa aqui escolheu algumas palavras. E a gente vai ligar pra algumas pessoas. E vai jogando essas palavras, entendeu? Aleatoriamente na conversa. Não vai dar certo, não vai dar confusão. Fica vendo. Eu quero ver se vai dar certo, se as pessoas realmente vão cair. Que é uma conversa de verdade, né? Por favor. Mas, antes de tudo, ó, dá o seu like maroto nesse vídeo. Se inscreve no canal. Nossa, foi muito bom, muito bom. Você não fez bonita e gosta de YouTube. Tá muito YouTube essa menina. Segue a gente nas redes sociais, se você ainda não segue. Eu sou maravilhosa, por favor, né? Segue lá. Pelo amor de Deus, vai estar passando aqui pra vocês. E agora sim, vamos começar as ligações. Vamos. Quer começar? Que elas não atendem, não atendem. Oi, meu bem. Oi, meu bem. E aí? Tudo bem? Tudo bem, você? Tô bem. O que você tá fazendo? A gente tava almoçando no choco, mas vamos sair. Ah, você tá indo pro hotel? É. Você vai depilar esse peito peludo seu hoje? Tá cortando. Você vai depilar esse peito peludo seu hoje? Você vai depilar? Depilar o quê? Bem, tá cortando. Tá ruim a chamada. O que é a atenção qual? Tem o Bielhoni aqui, ó. Quem, gente? O Bielhoni aqui. O que é o Bielhoni aqui? 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 O Bielhoni aqui? O Bielhoni aqui. O Bielhoni aqui. Ô, você vai depilar esse peito peludo seu hoje, pelo menos, pra ver o Rafa? Bom, vou depilar o peito. Não, Bem. Bem. Hã? Tá cortando a ligação. Ué, da minha parte você cortou não. Ah, não? Então, o que você comeu hoje? Comi comi isso aí. Arroz, feijão, carne. Nossa, aí em Fernandópolis essas comidas devem ter dado uns 200 mil reais. Pra quê? Aí em Fernandópolis essa comida deve ter dado uns 200 mil reais, né? Foi. E você vai fazer o que agora à tarde? Dormir. Ah. Joga baralho. Bem, deixa eu te contar então. Tô te ligando, porque ontem eu fiz uma foto pelada e eu queria te mandar, mas eu tô com medo de te mandar e você tá perto de alguém. Eu vou pra turma, se nada é onde. Bem, como assim, né? Que você é retardado. Então, já sei. Vou postar no meu Instagram, já que você vai mostrar pra turma mesmo. Uau, boa ideia. É boa mesmo, né? Rodolfo, eu vou postar? Só no story. Eu vou postar? Você fala de novo que eu posto? Só no story, só. Hoje eu cheguei lá na casa da Nayara, minha mala tá muito pesada. Bem, você acredita que eu fui subir a escada e quebrei meu dente? Isso da frente? Não, esse meio da lateral, sabe? Ele é na frente, mas ele é mais pro ladinho. A Nayara, bem, já te contando então, porque eu não ia te contar, mas eu deixo te contar. A Nayara resolveu que a gente vai pra Ilha Bela amanhã de manhã. Aí ela alugou um helicóptero e acabou de mandar mensagem aqui pra mim, pra eu depilar meu sovaco, que tá peludo. Você só fala bom, cara! É só isso que você tem pra falar? O tempo inteiro você tá aparecendo o Cleber Toledo no comercial do Habibis. Não, não é bom. Sabe por que não é bom? Porque eu recebi uma proposta e eu tinha um trabalho pra fazer aqui amanhã. Só que eu quebrei o dente, não vai dar pra fazer. E eu vou daqui pra Ilha Bela. Só que a proposta era por causa daquela foto minha, pelada. Mas vai, com o dente quebrado, tem razão de duas. Bem, como que eu vou comer a galinha que eu gosto, com o dente quebrado? Com a matiga lá atrás, com o dente que trás. Bem, mas vai entrar no... Vai entrar no dente. Gente, ele é a pessoa mais chata do mundo. Ele é desse jeito, na vida real. Ele não tá zoando. Ele conversa comigo desse jeito. É tipo, aham, aham. Caramba, vai começar uma discussão aqui agora. Comer? Vai. Então, comendo. Então, deixa eu te contar. Eu dormindo com o Eusebio todo dia, agora na cama. Todos os dias deitado na cama com ele. Ele vai hoje, a gente sai pra almoçar. Ele dá em cima de uma mulher e arruma uma mulher pra ele. E eu dormindo pelada do lado dele, todo dia. De calcinha. E você não tinha ciúme? Eu não. Mano, eu desisto com você, sério. Você é careca de ciúme, Rodolfo. O tempo todo você é careca de saber que você morre de ciúme dele. Bem, falou. Você sempre fala. Ô, Ben, deixa eu te falar um negócio. Você é a pior pessoa do mundo pra passar um trote. Cara, você é muito chato, Ben. Você fica só, aham, tá bom. Aham, aham, tá bom. Aham. Ele acredita em tudo. Passei trote não sei. Só que eu nunca vou passar trote não sei mais, não. Menino chato. Tô com raiva, sério mesmo. Tô com raiva. E você ainda me bota o gutinho pra falar comigo no meio do trote. Cara, ele é desse jeito. Eu juro por Deus que ele conversa comigo desse jeito. A gente não se fala, eu não ligo pra ele porque eu fico com raiva. Olha, tá me dançando a dor, né? Eu fico com raiva porque ele conversa com... Aham. Tenho certeza que ele tá jogando baralho, alguma coisa que tá acontecendo na frente dele. Ele tá nem ouvindo o que eu tô falando. Com certeza eu não tava ouvindo o resto de coisa aleatória que ela falou. Gente, agora eu vou tentar ligar pro Alisson. Ô, amigo, ele que vai editar esse vídeo, bichinho. Ah, vamos lá, vou tentar ligar pra ele. Deixa eu ligar aqui. Palhaço! Você tá de novo? Será que tá cagando? Alisson tá fugindo de mim, né, Alisson? Tô ligando. Alô? Oi, amigo. Tá fazendo o quê? Oi, quem tá falando? Que eu não sei. Como você não tem meu número, não? Não, tá privado. Sim, sim. Ai, o meu número tá privado. Desculpa, amiga, mamãe. Oi, mamãe. Oi, amigo. Desculpa. Ei, como é que tá aí o vídeo? Tá rolando? Tá salvando. Tá salvando. Tá salvando. Ei, eu tava pensando aqui porque eu tenho um vlog pra editar, sabe? Aí tem uma parte da Patrícia que eu vou te enviar a ele. Tem uma parte da Patrícia que ela teve uma menina que deu isso e mandava, sabe? Aí eu queria que tu botasse aquela música assim, balaê quando vem, sabe? Aham. Ai, meu Deus. E aí, ei, amigo, mas deixa eu te falar rapidinho como é que eu quero o vídeo porque eu tenho que fazer algum. Sim, fale. É o vlog, é? É o vlog dos primeiros dias aqui em São Paulo e tal que eu vou te mandar ainda porque a internet tá lenta, mas eu queria postar logo, entendeu? Antes desses que eu já te mandei. Tu não quer mandar um áudio não, velho? Eu tenho que ir logo fazer as tuas coisas aí. Não, amigo. Não, amiga. É porque já, já eu vou pro salão e eu vou ficar sem internet, entendeu? Porque eu tô cheio de ponta dupla aqui, entendeu? Aí eu quero te falar logo tudo que eu quero botar no vídeo. Fala, então fala. Porque eu vou ficar sem internet. Sim, eu vou te mandar esse vídeo. Aí tem o Meleca, entendeu? Aquele cachorro do... Que tem no vídeo, sabe? É, aí eu vou te mandar umas fotos dele pra tu botar no vídeo. Aham. Só que aí a Patrícia tava filmando esse vlog, sabe? Ela meteu o dedão na câmera. Tu atragita? Será que tem como salvar? Não sei. Não sei, eu só... Ah, mochou até a bunda tua bicha dessa. É, eu acho que eu vou morar aqui em São Paulo, você vai ver. Tu vai me segurar pra... Como assim? Eu acho que eu vou... Amigo, eu arranjo até um croche aqui, entendeu? Eu acho que eu vou morar. Ah, mas eu tô me ligando assim pra nós, eu não te assistindo nada. Quem sei, amigo, sei lá. Sei lá. Mas aí eu continuo te... Ele mandou a declaração e tudo. Ah, eu não sei. Não tô fácil. Pera, pera. Ai, meu Deus. Aí, minha irmã, vem te mudar pra cá, né? Tu sabe? E eu descobri uma coisa. Ah. É... Ô, amigo, tu é maravilhoso mesmo, sério. Te amo pra sempre. Ô, eu também te amo. Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? Tu vai ter que eu não sei o que é. O que que tá acontecendo? Ô, amigo. Ai. Como assim? Minha irmã, que tá bacana. Com o quê? Minha irmã, meu amigo. Minha irmã, meu amigo. Tu vai me fazer uma coisa por quê? Minha irmã, meu Deus. Eu vou fazer a gente tirar a calça. Peraí. Calma. Trata, o que que tá falando? Ai, meu Deus. Essa é a Patrícia que teve. Vou ficar ganeirão ontem. A Patrícia com o Magírio, o quê? A Patrícia teve uma cagandeira ontem e a católica ficou azul. Ô, como é? Não, eu tô descansada. Ela teve uma cagandeira ontem e ela ficou azul. Ela ficou azul. Como assim? O que que ela comeu? Não sei, amigo. Ela comeu tudo, né? Meu Deus do céu. Vamos pegar pra tua mãe. Não, tá bem, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas eu não tô bem, eu não tô bem, amigo. Não, eu tô bem mesmo, não. Eu tô querendo... Vai se mudar. Eu tô querendo me mudar. Eu tenho esse que eu acabei de querer. Não sei. Amigo, mas é sério. É porque foi a primeira coisa que eu pensei pra falar isso. Que é? Como é? Menina, eu acho que foi o golinho que eu comi que me deixou assim. Um bolinho. Um bolinho. Entendeu? Um bolinho. Foi, eu comi um bolinho. Acho que eu fiquei mesmo assim. Esse bolinho era azul. Vamos fazer pra ele. Se ficar assim? Não, era não. Era não. Acho que foi a galinha caipira que ela comeu. Que deu a dor de barriga. Entendeu? Ei, tu não sabe. A nossa paródia vai sair no Faustão. Mentira. Mentira. Te juro. E vai ter a participação do Pablo Vita. Tu vai morrer. Meu Deus. Não, assim. Não, assim. Eu tô em choque. Você tá em choque comigo. Pois é. Pois é. É isso. Ô, amigo. Desculpa. Tu é maravilhoso. Amigo. Desculpa. É um vídeo, sabe? Desculpa. É um vídeo? Por que deu a minha falsa com um vídeo? Amigo, eu tô gravando um vídeo. Eu tô morrendo de dó de você, sério. Ó, manda um beijo. Eu tô com a Rafa, Calma. Manda um beijo pra ela. Beijo. Acabou de cair num trote, meu amor. Era trouxe, amigo. Eu tô num vídeo. Desculpa. Era um trouxe que eu tô fazendo um vídeo, né? Já era, amigo. Tu que vai de trás, de trouxe. Meu Deus. Ela não vai mudar pra São Paulo. Eu não arranjei um crush. É uma pena. É uma pena. É uma pena. É, eu tô com a Rafa aqui. E manda um beijo pra ela. Caralho, meu Deus. Oi, Rafa. Oi. Maravilhoso. A minha tua é a melhor pessoa pra passar trote, viu? Pois bem, amiga. Tchau. Gente, que dói. Eu queria o maior expectativa. Gente, maravilhoso. Gente, o do Faustão fiquei com dó. Meu Deus. Ô, amigo. Mas aqui, maravilhoso mesmo o nosso tato de vocês, né? Ah, é. Mulher. Fascinante. Mulher de Deus. Mulher de Deus. Eu amo. Gente, eu sou apaixonada no nosso tato. A Rafa é quase isso. A Rafa é quase cearense, né? Sou quase. Coração eu sou. Coração, meu coração tá lá. Uma grande parte dele tá lá no Ceará. Maravilhosa. Então é isso, gente. Eu amei gravar esse vídeo. Nossa, muito engraçada. Amei. Muito, muito, muito. Obrigada, Rafa. Olha, se inscreva no canal dela. Sigam ela no Instagram e tal. Se vocês ainda não seguiram, pelo amor de Deus. Tá bom? Obrigada. E até a próxima.